Eu quero só repartir com vocês, hoje é um dia especial, eu tô assim irradiado, foi um monte de coisa gostosa que aconteceu e eu resolvi agradecer tudo isso, sair aqui nesse meu quintal e vi o chão, olha, cheio de folhas, de folhagens, de flores que estão caindo, tá? Amarelas, da cor de Oxum, eu senti muito amor e me veio essa música na cabeça que vocês estão ouvindo de fundo e eu fiz esse vídeo pra homenagear esse amor e desejar esse amor a você, ame, ame tudo, ame você, ame o seu chinelinho de dedo ame sua comida, ame sua roupa, ame sua cama, suas pessoas em volta de você, ama qualquer coisa, gato, cachorro, papagaio, periquito, mas ama fica no amor, fica com essa imagem e ouvindo esse amor de Oxum, ok? Gratidão Não vá me dizer que isso é tão comum Não existe amor que alucine assim Com a minha Oxum Não deixa de cuidar de mim Momento algum E alô de E alô de Olô mimam Olô mim maior E alô de E alô de E alô de Olô mim maior E alô de Um olhar de mulher No instante se quer Pode cegar, mas na noite escura vem me guiar Vai dourando a lagoa E mergulha no fundo Já sabe o segredo Já sabe o segredo que mora no medo do meu olhar No olhar de mulher E alô de Olô mimam Olô mim maior E alô de 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 Olô mim maior E alô de E alô de Olô mim maior E alô de E alô de